Olá pessoal, trouxe mais um modelo estilo Apple Watch Ultra, a mesma estética e inicia com a logo da maçã. Então esse modelo aqui é uma versão já mais atualizadas com muitas novidades. No decorrer do vídeo você vai ver tudo, não fica pulando nenhuma etapa para você entender que esse modelinho aqui é muito top. Antes da gente começar, eu quero passar uma dica para vocês aqui sobre o nosso site. Nosso site não é uma loja, tá gente? Nosso site são todos os links que eu deixo na descrição aqui e eu coloquei todos nesse site, todos atualizados para vocês. Então temos smartwatch, smartphone, tablets e acessórios. Clicando aqui em smartwatch, você já vai aqui para todos os modelos atualizados, clicando em um, por exemplo, aqui já tem comprar na Shopee ou comprar no AliExpress e você comprando através dos nossos fornecedores, você está ajudando o nosso canal a crescer e a gente está sempre trazendo lançamentos e novidades para vocês. Logo abaixo, você já encontra o review de cada modelo aqui para você tirar suas dúvidas. Esse aqui é muito top, esse modelo, né gente? Então os links vão ficar na descrição, entrando para esse site aqui da gente que vai te redirecionar para o meu fornecedor tanto da Shopee quanto do AliExpress, dependendo do modelo que eu adquiri. Esse aqui foi na Shopee, certo? Então vamos para o vídeo. Não esqueça de deixar like, ajuda bastante nosso canal a crescer também. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tem vários modelos aqui que inicia com a lobo da maçã que eu sempre trago para vocês e vocês adoram esse modelo. E também ativa o sininho das notificações porque tem vídeos novos toda semana com novidades para vocês. Então vamos lá para o vídeo. Começando aqui, primeiro com o nosso unbox para ver aqui a caixinha, os detalhes. Vem nessa embalagem, estilo a do Apple Watch Ultra, 49 milímetros, modelo Ultra, titânio case, pedi com a pulseira laranja que eu acho mais bonita. Vamos abrir aqui para ver os detalhes. Caixinha com a pulseira. Não é laranja, gente. Perdão, foi a preta. Confundi. Aqui é o manual de instruções. Agora vamos abrir aqui o relógio. Veio todo. Característica aqui do original com esse plásticozinho aqui, né, gente? Carregador por indução. Entrada USB normal, não é a tipo C. Agora vamos abrir aqui. Vamos ver aqui a estética deles. Tem a logo da maçã gravado atrás. Tem, olha. Então, gente, esse modelo aqui é muito perfeito, né? Trava de pulseira, os parafusos, trava funcional. Vamos ligar aqui para a gente dar uma olhada na tela dele e começar o nosso review. Já começa com essa paginazinha aqui para poder a gente baixar o aplicativo. Pulseira macia de silicone, modelo ondulada. Vamos encaixar. O aplicativo é o VVfit. A gente já tem dois modelos aqui no canal com esse aplicativo. Agora nós vamos aqui instalar. Abre a câmera. Posiciona. Para baixar o aplicativo. Vou deixar passar o nome desse aplicativo aqui na tela. Só lembrando que ele é compatível para Android e iOS. Então vou baixando aqui. Quando ele concluir, a gente volta para terminar aqui a nossa configuração. O aplicativo é o aplicativo. Agora vamos abrir. Ok. Vai permitindo todos os acessos. Coloca seus dados. Permitir uma vez ou durante o uso do aplicativo. Se você permitir durante o uso do aplicativo, quando você fechar ele, ele vai desconectar. Então vamos permitir uma vez para ele não ficar desconectando. Aí vem aqui nessa device. Adicionar. Vamos ver aqui. Vamos ligar aqui o Bluetooth. Pronto. Ele fica mais branquinho quando liga. Apareceu aqui Apple Watch. É o nome dele, tá gente? A versão dele é... Permite... Olha só. É Apple Watch Ultra. O nome dele, tá gente? Às vezes vocês ficam perguntando. Eu sempre coloco que é Apple Watch Ultra que inicia com a logo da maçã. Tá 62% na central de controle. Você consegue ver o nível de bateria. Aqui os estilos de watch faces, olha. Aqui os estilos de watch faces, olha. Aqui, ligação tá on, né? Pra receber chamadas. Agora vamos mudar aqui esse idioma do aplicativo. Vamos ver se tem linguagem. Tá em português, mas ele tá continuando aqui em inglês. Aqui são os alertas, né? Sedentarismo, lembrete. Tá configurado. Vamos ver aqui se ele tá configurado pra ligações. A gente vem aqui entrando Bluetooth. Ó, Apple Watch Ultra Audio. Aí você vai ativar pra começar a utilizar. Agora vamos aqui para o que interessa, que é o review desse modelo, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui na estética. Muito parecida. O botão laranja vai para os exercícios. Não tem muita modalidade de exercício. Mas tem natação. Ele é só resistente à água. Vou diminuir aqui o brilho. Pra gente conseguir aqui visualizar melhor, né? Deixar 25%. Ela é muito forte. Então, de baixo pra cima, notificações. E aqui a central de controle pode configurar pra mudar os atalhos. Clicando aqui, já tem os estilos de menu. Vários estilos, olha. E o menu colmeia. E agora vamos no menu listar. E ficar aqui a primeira função, né? Brilho da tela. Eu já mostrei pra vocês. Tem um oxímetro. Ativar o sensor de movimento, pra quando você olhar a hora, a tela acender. Cerca de... O nome do equipamento é Apple Watch Ultra, gente. Desligar. Tempo. Calendário. Ele demora um pouquinho ao sincronizar o tempo, tá? Daqui a pouco ele vai estar normalizando aqui, quando a gente concluir o vídeo. Eu mostro pra vocês. Aqui é procurar o smartphone. Resisto de chamadas. Calculadora. Termômetro. Cidade. É a minha localização aqui. Lista de esportes que eu mostrei a vocês. É assim que ele fica, quando você ativa. Descar, pra fazer chamadas. Já tá configurado pra realizar chamadas. Controle de câmera, Facebook. Configuração. Configuração tem o descar, que são os mostradores. Tem esses três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São vários. Eu vou deixar o nome aqui passando na tela certinho, tá, gente? Então, é o seguinte. O idioma, você tem que desmarcar pra você conseguir marcar qual idioma, configurar manual. O QR Code, que é o aplicativo que a gente já apareceu aqui, cerca de é o modelo mostrador de fora da tela, ativar a tela de descanso, para ficar vendo as horas mesmo com o mostrador apagado. Depois temos a edição de chaves, que é aqui a telinha para o botão lateral, interrupção vibrar, abrir, fechar, desligar e reiniciar de fábrica. Após temos o idioma, a linguagem, que tem também dentro da configuração, mas tem aqui fora também, descassam os mostradores, não muda passando, muda tocando na tela ou no botão giratório, gente. Esse é o mais bonito, esse aqui que é do Ultra, e a tela dele é bem centralizada, é muito bonita, e ela muda a cor e leva para os atalhos aqui. É uma tela funcional, que ela nos leva para outras funções, olha. Voltando aqui na configuração, logo após, calculadora, já mostrei para vocês, Facebook, discar, frequência cardíaca, redução, restaurar, QR Code para baixar o aplicativo, despertador, monitoramento, monitoramento de sono, registro de esportes, informação, só as notificações, já mostro para vocês como fica. Aqui são todos os estilos de menu, lista de correio, são os contatos para sincronizar pelo aplicativo, a pressão arterial, cronômetro, função respirar, controle de música, assistente de voz, toca na tela e diz o comando, ou Google, ou Siri, Android ou iOS, você pode configurar ele no seu iPhone ou no seu Android. Período fisiológico, reinício, discar e o brilho, são essas funções. Aí você me pergunta, qual a função que veio a mais? Gente, NFC, ele tem a função aqui, NFC, vou mostrar para vocês agora. Olha só a telinha de descanso dele, ele tem uma tela bem bonita, bem black, né gente, o ponteiro aqui. Para você ativar o NFC, você vai ver aqui nessa função, atalhos, automoção, vou apagar aqui, criar automoção, aí vai descendo até a função NFC, escanear NFC, pronto. Ele já está aqui, você vai colocar, vou colocar o nome Ultra. Ok, seguinte, você vai adicionar uma ação, enviar uma mensagem, ou ligar, uma gravação, reproduzir, localização, abrir um aplicativo, adicionar um atalho, escolhe o menu, Vamos aqui, colocar um texto, aí clica em seguinte e ok. Aí toda vez que você aproximar, ele vai abrir um aplicativo, olha, ele vai notificar aqui, para eu enviar um texto, uma mensagem de texto, aí é só clicar em executar. Então essa é a função NFC, de tags, de criar tags, né. Agora aqui do aplicativo, permitir uma vez, aí aqui os alertas, aqui, essa função é para ativar o sensor de movimento pelo aplicativo. O aplicativo, ele está ficando aqui em inglês, aqui no início, tem a parte de monitoramento de saúde, logo após tem o GPS, para você usar sincronizado, pois ele não tem o GPS integrado, gente. Então você vai ativar aqui, e aqui fica o mapa, para você localizar aqui, e utilizar melhor as funções do relógio, para não dar, para ele contar certinho. Logo após aqui, device, é o dispositivo, e aqui são as configurações para você se logar e conseguir utilizar melhor o seu smartwatch. Então aqui ele não tem função de pagamento por aproximação, apenas as tags, né. Mas já evoluiu, porque os outros não tinham, os outros não tem NFC, apenas esse modelo aqui. E ele desliga também no segundo botão, e apaga com a logo da maçã. E a logo dele, eu vou mostrar aqui para vocês, ligando aqui, como chega as notificações nesse smartwatch. Olha só, chegando as notificações, esse é um SMS. Dá para ler, olha. Mensagem completa, depois pode apagar. Ele não responde a mensagem, não tem a possibilidade. Também não envia áudio, e ele não tem o mostrador do Mickey e da Minnie, gente. Tem que colocar como foto. Bom, gente, a gente escolhe aqui qual ponteiro para personalizar, vou escolher esse. Não vou colocar aqui na parte do... Vou ver aqui qual vai ficar melhor para a gente instalar o mostrador do Mickey, colocar o papel de parede. Então, vamos colocar aqui a parte dos números, vamos colocar esse. Agora, vem em escolher, selecionar o plano de fundo. Agora, escolher aqui da galeria. Posiciona, escolher. Aí, está aqui com o ponteiro, né? A gente pode tirar também, colocar esse ou esse aqui com os números, ficou bem bonito. E agora, é só baixar aqui para o relógio. Ele vai apontar aqui que está carregando a foto. Pronto, já baixou aqui a foto. Essa foto, esse papel de parede, ele ficou muito grande. Ele poderia ser um pouco menor, mas ficou muito legal, né, gente? Porque o Mickey não mexe como os outros que já vêm instalados, né? Mas, dá para substituir aqui, ficou legal. Então, comentem aí se vocês gostaram desse modelo. Vou colocar aqui ele. Vocês viram o tamanho? É o tamanho real, 49 milímetros, tá? Olha só, ficou muito bonito. Também não perca o vídeo Top Melhores Smartwatch Estilo Série 8. Então, é esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.